É nosso direito. Profilaxia em caso de violência sexual. A profilaxia consiste nos tratamentos de prevenção que são garantidos pelo governo a vítimas de violência sexual. O atendimento deve ser imediato e pode ser realizado em qualquer hospital da Rede do SUS, além de postos de saúde e unidades de pronto atendimento. Para prevenir a gravidez, é oferecida a pílula do dia seguinte. O ideal é tomar a pílula o quanto antes, mesmo que a gravidez não esteja confirmada. A prevenção de infecções sexualmente transmissíveis é feita com medicamentos específicos. Para que não ocorra uma sobrecarga de medicamentos, é possível adiar essa profilaxia, desde que ela seja feita dentro de duas semanas após a violência. Já a prevenção do HIV deve ser iniciada com urgência, se possível dentro das primeiras duas horas. O tratamento é feito com medicamentos retrovirais, conhecidos como PEP, e dura 28 dias.